Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu tô fazendo esse vídeo pra gente conversar sobre um episódio que me chamou a atenção. Acessando a página do jornalista Valci Vieira, eu encontrei essa notícia aqui, olha. Diretor da ADH é preso com quase 100 mil reais, sem explicar a origem. Trata-se de um senhor chamado José Filho, que no dia 2 de outubro, no sábado, dia 10, foi preso com 74 mil 850 reais em espécie, sem comprovar a origem lícita desse valor. A prisão aconteceu no município de Inuma, a 244 quilômetros de Teresina. A ADH, Agência de Desenvolvimento da Habitação, é comandada pela senhora Giovana Gaioso, que é irmã da conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Flora Isabel, a petista que foi colocada pelo Wellington Dias para continuar com o seu reinado sobre o Tribunal de Contas, que hoje já tem uma grande quantidade de elementos colocados por ele ali, exatamente para não julgar suas contas ou continuar sendo o que sempre foi um tribunal de faz de contas. E pelo qual o Estado do Piauí gasta uma verdadeira fortuna. Então isso aí é o caso da Flora Isabel. Voltemos aqui ao caso desse rapaz aqui, o João Filho, que tem apenas 35 anos de idade. E às vezes eu me pergunto por que é que as pessoas são assim tão fascinadas pelo governo do PT, pelo governo do Wellington Dias, aqui no Estado do Piauí. É por conta de situações como essa. Quando é que um indivíduo como esse iria andar circulando pelo Estado do Piauí com quase 75 mil reais em espécie, em dinheiro vivo? Ele dirigia um Fiat Cronos Prequiat, de acordo com a matéria, e ao cometer uma infração de trânsito, foi abordado por policiais rodoviários federais. No momento da abordagem, a documentação estava regular, mas João Filho estava muito nervoso com respostas contraditórias aos questionamentos dos policiais. Então, diante da situação, os policiais rodoviários decidiram realizar uma busca minuciosa no veículo do senhor João Filho. Ele não apresentou documentos que comprovassem a licitude do dinheiro que foi encontrado pelos policiais na busca minuciosa e foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Inuma a fim de ser autuado por lavagem de dinheiro e, ou então, ocultação de bens, direitos e valores. João Filho alegou que o dinheiro é referente a um serviço de assessoria jurídica, porém, ele não apresentou nenhuma comprovação, nenhum documento. O interessante mesmo são as imagens, né, que mostram o dinheiro esparramado por cima do carro da Polícia Rodoviária Federal. Então, essa é a situação que nós temos aqui no estado do Piauí. Elementos como esse e outros muitos que ninguém sabe que não foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal andam circulando pelo estado do Piauí com muito dinheiro, em espécie e, claro, aprontando situações como essa aí. Acho que precisamos ter mudança na lei, porque não adianta você... Ministério Público não funciona. Se não funcionar, tem que ter punição para o promotor. Os poderes institucionais não estão funcionando a contento. Caso contrário, esse próprio governador que nós temos aqui já deveria estar na cadeia há muito tempo e não está, por quê? Continua exercendo o mandato, levantando situações como essa, né, suspeitas como essa. Porque se é um membro do seu governo, que é uma pessoa que é diretor de alguma coisa da ADH, que é a quinta instituição depois de nenhuma, Agência de Desenvolvimento da Habitação do Piauí, que não tem nenhum programa de habitação. Então, como é que essa pessoa está com quase 100 mil reais em espécie? Imagine os outros que são graduados dentro da instituição governamental do Piauí. Caso a se pensar e, lógico, a se pedir providências às instituições competentes. Pedir. Claro que, para ser atendido, a gente tem que rezar a Deus e esperar deitado. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia.